É, às vezes a gente fica assim, né? Na escuridão, com poucas ideias, sem criatividade. Por isso que eu estou aqui, pra te convidar. É, pra te convidar pro Estúdio Nordeste, Congresso de Fotografia lá em Aracaju. E eu vou estar palestrando no dia 9 de junho, um domingo. E você é meu convidado, pra que nós juntos lá, a gente possa ter mais criatividade, mais técnica, mais ideias, tá? Vou estar falando sobre filmagem com câmaras de DSLR, Então tudo isso lá no Estúdio Nordeste, no dia 9 de junho, um domingo. Te espero lá, hein? Um abraço! Fui! Tchau, tchau!